Agora é lei na cidade de João Pessoa, o calendário municipal permanente de eventos. Quem vai falar melhor pra gente sobre esse assunto? O autor da lei, vereador Marcos Henriques. Explica melhor, vereador, de onde veio essa ideia? Olha, a ideia é a gente, quando a gente percebeu que muita gente, muitos segmentos culturais estavam sem financiamento e alguns poucos estavam com financiamento, foi que nos deu a ideia de você ter um orçamento que contemple todos os segmentos, hip-hop, forró, músicas tradicionais, rock, enfim, uma gama de músicas, não só na parte da música, mas também na parte cultural, do teatro, audiovisual. Então, a prefeitura, ela precisa acenar pra esses segmentos culturais que vai existir edital, que vai existir investimento, pra que as pessoas possam se programar e possam ter oportunidade. Então, agora é lei que esse projeto, ele passa a estar no dia a dia da classe artística e cultural, que é um eixo importante do nosso mandato, para que as pessoas possam saber que dentro da lei orçamentária anual vai ter uma parte que vai ser destinada pra esse segmento. Então, fico muito feliz de ter tido essa lei sancionada e espero que a FUNJOP, ela possa fazer esse debate. Caso contrário, a gente vai procurar o Ministério Público e fazer com que a lei seja cumprida.